E aí galera, beleza? Eu sou o LocoBeats e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como pegar a Ultimate Armor e a Black Armor Mega Man X4, que é através de código. A gente tá fazendo a versão de Sega Saturno, porque não tem muito versão de Sega Saturno. Bom, com o X é o seguinte, você tem que escolher o X, apertar o B duas vezes e o botão esquerdo seis vezes e depois segurar o L e R e apertar o Start. Aí você já escolhe o X. E bom, aí, o único jeito de você saber se você fez o código certo é você vendo se o X tá roxo ou não. Deve ser o Sega Saturno, também é a mesma coisa. Ó, o X tá roxo, então quer dizer que funcionou. É, funcionou o código. E agora a gente precisa ir pra fase da Web Spider. Então, se eu estiver naquela fase, eu volto a gravar. Então, isso aí, tudo. E bom, já estamos aqui na tela de seleção. E agora vamos pra fase do Web Spider. A intro básica. E também a versão Sega Saturno. A versão Sega Saturno. Eu trai série no futuro desse jogo, na versão Sega Saturno. Que, pelo menos, vai ser outro jogo que eu vou trazer Sega Saturno pro canal. Já trouxe Sonic R. Tá, dano isso. Tá bom? Vocês precisam ir na fase da Web Spider. Bom, aí vocês precisam ir no local da armadura, que é o mesmo local que tem a armadura do pé. Não, você não precisa se preocupar se você levar dano, não. Você pode ir lá. Você pode pegar a armadura, mesmo com o dano. Mesmo quase morrendo. Ou pouca energia. Ó, eu já fui... Vai vir do Outer Light pra dar foco armor. Ultimate armor. Nossa. Amarra se eu tomar bosta, porque eu quero que se for também. E bom. É assim que se pega a Ultimate armor. E ela já vem com tiro carregado. Isso é mais que óbvio. A gente pode dar um Nova Strike. Que é o Giga Attack do Mega Man X4. Tipo, isso aí não é trapaça de Game Shark. É do próprio jogo. Se o próprio jogo deixa, né? Então tá tudo bem. E bom. Agora que vai pegar a armadura com zero. E bom. E o código do zero é o seguinte. Se você tem que segurar o R e apertar o botão direito seis vezes. E soltar o R, segurar o B e apertar o Start. Se você não entendeu nada, eu vou deixar... O título, não. Eu vou deixar o código, que nem que eu deixei da Ultimate armor. Pra vocês entenderem direito. E é assim que se faz o código do Black Zero. E o Black Zero... Dizem que é muito bom. Porque é muito rápido, etc. Dizem que é muito bom mesmo. Então, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Desculpe pela péssima narração, né? Porque esse aqui não é um estúdio de qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que eu fiz a versão Sega Saturno. Mas eu vou deixar de outras plataformas na descrição. É porque ninguém faz da versão Sega Saturno. Porque é difícil fazer o código na versão Sega Saturno. Principalmente com zero. Então, galera, é isso aí. E fui!